Olá amigos, gente linda, tudo bem com vocês? Estou aqui caminhando, tá vendo? Ali é a descida, para cá é a subida, em direção à feira do produtor Detanabi, que ocorre aos domingos, essa feira ela se repete na segunda, na sexta, aliás, na terça, na sexta e aos domingos, então vamos lá, pessoal, se liga no canal, gente linda, agora são seis e cinco da manhã, choveu um pouco hoje, então a cidade está assim limpinha, Tanabi é uma cidade limpa mesmo, mas eu digo em termos de poeira, o ar também está limpo, está puro, olha essa árvore que bonitinha, rodadinha, então quando chove, fica esse clima gostoso assim, depois da chuva, Tanabi, então aqui ainda não amanheceu completamente, a gente está aqui no nascer do dia, veja, veja o céu, como fica bonito na câmera, gente linda, eu queria mostrar para vocês essa árvore, essa árvore que dá essas flores rosa, são lindas, né? Olha aí, ó, algumas casas têm essas árvores na calçada, a minha mãe tinha uma árvore dessa na calçada dela, mas aí ela teve que cortar porque a árvore estava tombando para a rua, infelizmente. Olha aqui, parece que essa aqui é uma mangueira, se eu não me engano, não, não é a mangueira não, a mangueira é essa, não, não, essa aqui é o Iti, ó, a mangueira é essa aqui, ó, olha aqui a folha, a folha de mangueira, uma mangueira na calçada, e dá a manga aqui, viu? Na época de manga, fica lotadinha de manga, essa mangueirinha aqui, eu nunca consegui pegar uma manga dela, madura assim, se não me engano, não, pode ser que uma vez eu consegui, mas sempre eu vejo as mangas verdinhas ali, é uma manguinha pequena, olha essa árvore, quadradinha, olha que bonitinha, que gracinha. É isso aí, pessoal, então vamos lá, a caminho da Feira do Produtor de Tanabê. Gente linda, ó, mais aquela árvore bonita, dessas flores lindas, vejam só. Olha como que fica o chão, que lindo, né? Cheio de flores rosas. Esqueci o nome dessa árvore, quem souber o nome dessa árvore aqui, escrevam aí, por favor, deixe nos comentários. Gente linda, tá vendo ali no fundo a igreja, com a cruz azul, então é a igreja da matriz, é a igreja católica. Aqui em Tanabê tem muitos pets, então tem várias casas veterinárias, né? É, lojas veterinárias, com veterinárias, tem, isso aqui é uma delas. Então essa aqui é a rua, uma das ruas principais da cidade, vamos ver se dá pra enxergar a igreja daqui. Olha ali a igreja, ó, atrás do terreno. A praça principal fica logo ali, olha aí. Tá vendo a igreja lá? Gente linda, aqui tinha uma casa, era uma casa tradicional, uma casa bonita, mas agora eles estão construindo esse prédio no lugar. Eles demoliram a casa que tinha aqui e agora esse prédio foi erguido, tá bem adiantado a sua construção, logo, logo vai estar pronta. Eu não sei do que se trata, não sei do que vai ser. Vejam as lojas, tá tudo vazio, tá muito cedo, agora são seis e pouco, seis e dez, seis e quinze da manhã, hoje é domingo, então o comércio aqui nessa cidade não abre. Pessoal, pra quem não sabe, aqui é a cidade de Tanabê, interior de São Paulo. Olha, essa construção é antiga, aqui é o correio de Tanabê, tá vendo? O correio tá fechado, claro, hoje é domingo, olha essa loja que bonita. Tem muitas bolsas, vejam só, bolsas de vários modelos, taças, é isso aí gente linda, daqui a pouco a gente chega lá. Gente linda, essa aqui é a rua principal da cidade, a rua Coronel Militão. Curiosamente ela não tem nenhuma árvore nesse trecho aqui, nesse trecho que pega a parte mais central do centro, né? Então, é só lojas, tem pouquíssimas casas, a maioria são lojas. Abriu uma farmácia nova aqui. Então a gente continua aqui na Barão do Rio Branco. Uma rua, uma das ruas principais da cidade. Olha só, bicicletaria. Olha aqui pessoal, aqui vai ter uma construção, não sei do que se trata. Aqui tem essas caçambas, essa caçamba, né? As pessoas quando vão fazer construção, reforma, eles contratam essas caçambas aqui. Olha o tamanho desse tijolo, tijolo antigo. Estão sendo descartados, estão sendo descartados. E olha, essas árvores são bem antigas também, ó. Da época do meu avô. São oiti. Ó, dá pra ver pela folha que tem essa película aqui. As oitiseiras. Pessoal, hoje tá sendo muito tranquilo filmar aqui, porque hoje é domingo. Então, olha um pássaro, uma pombinha ali em cima. Então, não tem ninguém, tá tranquilo, né? O ar tá puro, tá todo mundo descansando. Hoje é domingo. É um pouco mais complicado filmar quando o comércio tá aberto, tá todo mundo aqui, né? Depois das oito, começa o movimento. De segunda a sábado. De domingo, não. De domingo é sempre assim, tranquilo. Bem tranquilo. Ali tem uma lojinha de roupas. Uma loja muito bonita. Vamos ver os modelitos de hoje. Gente, então aqui é uma cidade do interior. Olha que lindo. Olha esses looks, pessoal. Tá vendo, gente linda? Meus amigos, Tanabia é uma cidade aqui localizada no noroeste do estado de São Paulo. E ela tem por volta de 27 mil habitantes. E é uma cidade tranquila. É uma cidade com uma zona urbana pequena, mas a zona rural, a parte rural da cidade, ela é muito rica, extensa, até que é um espaço territorial grande. Depois, se eu tiver uma oportunidade, eu mostro pra vocês o tamanho do território daqui dessa cidade de Tanabia. Ok? Então, olha, a gente subiu, chegou ali na Coronel Militão e agora a gente tá descendo de novo na mesma rua, em direção à Feira do Produtor, que a gente vai, então, comprar o peixe hoje. Lá na Feira do Produtor. Já tá chegando. Não sei, é um... deixa eu ver aqui o que que é. Aí, ó, beleza e bem-estar. Eu nunca entrei nessa casa, mas por fora ela é muito bonita. Por dentro, com certeza, né? Deve ser bem arejada. Essa aqui também é antiga. É isso aí, a gente tá chegando aí na Feira, pessoal. Aí, ó, chegando na Feira. Eu quis chegar cedo porque eu não quero perder os peixes, os peixes... os peixes bons, né? Então, é isso aí. Eu tenho milho, mel, bastante milho. E aqui, os peixes. Então, ó, essa aqui é a gerente dessa banca. Ela, na verdade, ela é a dona da banca, né? Ele é o filho dela. Qual que é o seu nome? Jo. A Jo. Então, ela é sempre assim, ó, com essa apresentação maravilhosa. Ela produz aqui mesmo, aqui perto de Tanabi, né, Jo? É isso aí. Parabéns. Você quer mandar uma mensagem pro... Pro público, pro Tanabiense? Pro Brasil todo, né? O Brasil todo vai assistir esse vídeo. Vai ser do YouTube. Olha só, que beleza. Tem cheiro na final. Gente linda. Ah, mas deixa eu botar outra caixa aí primeiro? Tá. Então, chegamos aqui no... Qual o seu nome mesmo? João. João Peixeiro. João Peixeiro. Esse ele, ó, ele tem os melhores peixes de Tanabi com ele aqui, hein? É fresco, bom. Olha só que beleza, ó. Peguei tudo no azãozinho de Lambari ontem, ó. Nossa, que beleza. Tá vendo? Esses são quais? Pacu? Esse aqui são Pacu Caranha. Pacu Caranha. Olha que beleza. Muito bom. Mais caixa, pô. Mais tilápia. Eu acho que eu vou levar esse Pacu Caranha. Pacu Caranha. Caranha. E quem mais que tem hoje? Tilápia. Tem filé de tilápia, filé de porquinho. Desse inteiro aqui, selvagem, de rio, é o Pacu. Fim de estado. Nossa. Legal. Filé de corvinha, filé de porquinho, sarginha, cavalinho. Tem tilápia também. E tilápia inteira? Inteira. Filé, corimba, corvinha, porquinho, piranha. Até piranha aí atrás. Tá. Então a gente vai de Pacu mesmo. E os peixes de criação que você me trouxe hoje? Não. Tá dentro cá. Vou tirar ainda. Aí a minha mãe fala... Meu pai, né? Ele fala que o Pacu... Não pode passar, acho que, de um quilo ou pouco. Quando é de criação. Porque depois vem muita gordura. Mas esse já não. Esse não. Esse é de rio, então pode ser grande. Esse é grande, é muito bom pra comer. Esse aqui tá dando a média de uns... Esse aqui é grande, mas magrinho. Vamos ver esse aqui, quanto que ele vai dar. Que dá uns 2 quilos. Quanto que é o quilo? Cario. Aqui, se não me engano, é o lambari. Ó, 23 reais o quilo. Então esse aí dá 51. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.